Quando pensamos em férias, normalmente visualizamos dias agradáveis em cidades fascinantes, praias paradisíacas ou outras paisagens naturais belíssimas. Tudo com conforto e segurança. Para nossa sorte, o mundo está cheio destes destinos, mas há outros tantos que devem ser evitados, pelo perigo que apresentam. É sobre eles que falaremos nesse vídeo, 10 dos lugares mais perigosos do mundo. Alguns não podem ser visitados, como é o caso de uma ilha que fica aqui no Brasil. Outros podem até receber turistas, mas é preciso ter muito cuidado. As paisagens a seguir não deveriam ser visitadas por ninguém que busque tranquilidade e segurança. No entanto, em respeito aos aventureiros de plantão, o guia separou os locais mais perigosos do mundo. Confira e saiba onde ir, ou não ir nas próximas férias. Número 10 – Camino a Los Jungas, Bolívia – A pior estrada do mundo Considerada a pior estrada do mundo, o Camino a Los Jungas liga a região de Los Jungas a La Paz, capital da Bolívia. A Estrada da Morte, como também é conhecida, foi aberta em 1930 na lateral de imensas cordilheiras bolivianas, chegando a mais de 4 mil metros de altura. A Via de Mão Única tem 65 quilômetros de extensão e é extremamente estreita, variando entre 4 e 7 metros de largura. De dentro dos carros, o que se vê é, de um lado a montanha, e do outro o vazio do abismo. Até 2007, a estrada era a única ligação entre La Paz e a região de Jungas sendo responsável pela morte de cerca de 250 pessoas todos os anos, vítimas de acidentes de carro e ônibus. O pior acidente ocorreu em 1983, quando um ônibus que transportava cerca de 100 pessoas perdeu o controle e caiu no desfiladeiro, e infelizmente todos morreram. Até hoje, a Estrada da Morte é desafiada por motoristas, motociclistas e ciclistas, mas bem, se você não for da turma dos mais corajosos, melhor passar essa aventura. Número 9, Ilha Hamrei, Birmania, Lar de Crocodilos Na Birmania, país do sudeste asiático, a ilha é lar dos perigosos crocodilos de água salgada, mosquitos que transmitem malária e escorpiões venenosos. Os pântanos da ilha Hamrei abrigam répteis gigantes, que podem atingir até 7 metros de comprimento e pesar uma tonelada. Há um lugar que foi o palco do maior ataque de crocodilos do mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de mil soldados japoneses foram obrigados a atravessar esta região cheia de crocodilos de água salgada. Alguns não sobreviveram devido a doenças tropicais, outros morreram sufocados pela lama. A maioria, no entanto, foi devorada pelos animais. Número 8, Ilha da Queimada Grande A Ilha da Queimada Grande, conhecida como Ilha das Cobras, fica localizada a cerca de 35 quilômetros do litoral do estado de São Paulo. Ela ganhou esse apelido porque lá existem cerca de 2 mil cobras, o equivalente a 5 cobras por metro quadrado. A ilha foi descoberta em 1532, de acordo com especialistas, o colonizador Afonso de Souza e seus encarregados ancoraram no seu litoral, caçaram e antes de voltarem aos navios, receosos de terem má sorte, atearam fogo no local, o que determinou o nome Ilha da Queimada Grande. O farol localizado na ilha foi automatizado em 1925 e sua manutenção é feita uma vez por ano por uma equipe da Marinha do Brasil. Por causa do perigo, o acesso à área é estritamente controlado e requer autorização do governo federal, que é dada principalmente para pesquisadores. Número 7 – Jardim Venenoso de Aunique, Inglaterra O jardim no castelo de Aunique, no condado de Nortumbria, na Inglaterra, foi criado em 1750 por Rio Perse, primeiro duque de Nortumbria, e projetado pelo conceituado arquiteto Capabilite Brown, considerado o pai da jardinagem paisagista inglesa. Pensando em como atrair mais turistas, Jane Perse queria implantar uma peculiaridade no jardim. Surgiu então a ideia do Jardim Venenoso, o que logo se tornou a maior atratividade do local. A ideia ganhou vida após uma visita da duquesa ao Jardim Venenoso de Médici, na Itália, como também uma visita ao sítio arqueológico do maior hospital da Escócia medieval. O passeio pelo The Aunique Garden Poison precisa ser guiado para garantir que seus visitantes não cheirem, toquem ou provem as ervas fatais. Imagina passear nesse jardim fatal. Número 6 – Miyake, Japão, a Ilhas dos Gases Venenosos A ilha de Miyake-jima é uma ilha vulcânica criada há mais de 2.500 anos após uma grande erupção explosiva. A ilha tem uma área de 55,50 quilômetros quadrados e fica localizado a 180 quilômetros ao sul de Tóquio. Atualmente cerca de 2.800 pessoas vivem nesta ilha do grupo Izu Islands. No centro de Miyake-jima ao Monte Oyama, com um alto nível de atividade vulcânica. Este vulcão causou uma série de catástrofes ao longo de centenas de anos. Uma delas ocorreu entre os dias 26 de junho e 21 de julho no ano 2000, quando a ilha foi acometida por cerca de 17.500 terremotos sucessivos. O Monte Oyama estava adomecido por 17 anos e os terremotos acordaram o vulcão, ocasionando uma erupção explosiva no dia 7 de julho, que obrigou os moradores a evacuarem a ilha no dia 1 de setembro. Os moradores só estariam autorizados a regressar 5 anos depois, em 1 de fevereiro de 2005. Número 5 – Caverna dos Cristais, México A mina de Naica no México é conhecida pelos seus cristais extraordinários. Em grutas gigantes os exploradores encontraram cristais de selenite com 1 metro de diâmetro e 15 metros de comprimento. Conhecida como a Gruta dos Cristais Gigantes, encontra-se a 305 metros de profundidade. Os cristais são resultado da emanação hidrotérmica das camadas magmáticas inferiores. O que tem de tão perigoso? A temperatura na caverna dos cristais chega aos 50 graus Celsius e a umidade do ar é de 100%, nível que faz com que os fluidos se condensem nos pulmões, fazendo com que alguns exploradores desmaiem caso não estejam usando equipamentos apropriados. E bem, não é lá uma boa ideia desmaiar em uma caverna a 300 metros abaixo do nível do solo. Número 4 – Monte Hua, China Localizado a cerca de uma hora de chia, uma das mais turísticas cidades da China, o Monte Hua é considerado um dos lugares mais perigosos do mundo para ser escalado. Para alcançar o pico da montanha, é preciso passar por trilhas estreitas, às vezes em madeira, com encostas completamente índremes dos dois lados. Há momentos em que é preciso se amarrar a uma corrente presa nas pedras para atravessar alguns trechos com mais segurança. A trilha que leva ao cume do Monte Hua Shan é considerada a mais perigosa do mundo. O monte é uma das cinco montanhas sagradas da China, com uma média de cerca de 2.100 metros de altura. A rota mais popular, também a original, tem 6 quilômetros, a partir da aldeia de Hua Shan até ao cume do Pico Norte. Para os menos aventureiros, pode-se pegar o teleférico. As pessoas que aceitam o desafio da montanha, são geralmente jovens aventureiros. Embora muitos falam de cerca de 100 acidentes mortais na trilha Hua Shan cada ano, graças, a censura chinesa não existem registros oficiais de nenhum desses incidentes. Número 3 – Bolton Street, Inglaterra – O Riacho Assassino Num trecho do rio Varf, localizado entre a Baden Tower e a abadia de Bolton na região de Yorkshire no norte da Inglaterra, fica o local mais perigoso do mundo. Conhecido como Bolton Street, o trecho de água tem uma taxa de mortalidade de 100%, ou seja, toda pessoa que cair ali terá morte certa. Embora não haja um registro oficial das mortes ocorridas no street, sabe-se pelas referências literárias que não apenas pessoas de Yorkshire e mais de toda a Inglaterra já foram vítimas da amadilha aparentemente calma. Hoje existem nas margens placas com os dizeres, o street é perigoso e reivindicou vidas no passado. Por favor, afaste-se. E cuidado com as pedras escorregadias. O rio Varf, derivado da palavra Veof, o rio sinuoso, tem cerca de 105 quilômetros de extensão, desde as suas nascentes em Greenfieldbeck e Ogesham. É raso e largo com uma distância média entre as margens de 9 metros. Porém, ao chegar no street, essa distância entre margens cai para cerca de apenas 1 metro. Esse estreitamento das margens cria uma espécie de gagalo que aumenta a pressão da correnteza fazendo com que a água corroa a parte inferior das rochas, criando um abismo profundo do qual não se sabe ao certo a extensão. Especula-se também que a água tenha esculpido um labirinto subterrâneo sob as pedras. Número 2 – Zona de Exclusão de Chernobyl O próximo da lista, mas não menos perigoso, é Chernobyl, na Ucrânia. O acidente de Chernobyl, que aconteceu em 26 de abril de 1986, foi o maior acidente nuclear da história. Essa tragédia ocorreu na usina Veilene, localizada na cidade de Pripy, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética, atual território ucraniano. Matou milhares de pessoas e contribuiu para apressar o fim da União Soviética. Após o acidente nuclear ocorrido há mais de três décadas, uma zona de exclusão, de 30 quilômetros, foi montada ao redor da usina e da cidade de Pripy. A região ainda hoje está contaminada por radiação e, para visitá-la os turistas devem estar cobertos da cabeça aos pés, não podem comer ou beber ao ar livre e devem sempre seguir as trilhas oficiais. Número 1 – Porta do Inferno – Turcomenistão A cratera chamada de Porta para o Inferno tem atraído muitos turistas para o deserto de Karakum, no Turcomenistão, na Ásia Central. Com 70 metros de diâmetro, o buraco fica na Vila de Derveze, a leste do Mar Cáspio e 260 quilômetros ao norte da capital Akihabad. A área tem uma quantidade significativa de petróleo e gás natural. E o incêndio começou quando os geólogos da ex-União Soviética perfuravam a região, em 1971, para obter gás. O chão sob a plataforma cedeu e abriu o buraco. O poço de fogo foi o resultado de um erro de cálculo simples por cientistas soviéticos, em 1971. Os geólogos perfuraram uma caverna subterrânea para obter gás. Temendo que a cratera emitisse gases venenosos, os cientistas tomaram a decisão de colocar fogo, pensando que o gás iria queimar rapidamente. Mas as chamas não acabaram em mais de 40 anos, em um símbolo poderoso das vastas reservas de gás do Turcomenistão. Enquanto isso, visitantes viajam até lá para conferir o fenômeno de perto. E esse foi o nosso top 10 lugares mais perigosos do mundo. Obrigado por ter assistido até aqui e escreva nos comentários se você ficou curioso para conhecer algum desses lugares. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.